Desde abril que os clubes do interior já dão sinais de que dificilmente será possível concluir a edição 2020 do Campeonato Mineiro. A Federação Mineira de Futebol, no entanto, jamais admitiu essa possibilidade, sempre mantendo o discurso de retornar assim que possível. Porém, a chance de que a edição 2020 não seja finalizada em campo é real para a entidade. A informação de que a Federação Mineira já trabalha com essa hipótese foi divulgada pela rádio Itatiaia, que ainda noticiou sobre a possibilidade de o América ser declarado campeão. O Coelho é líder da primeira fase, com 21 pontos somados de 9 rodadas realizadas. No entanto, ver o América ser considerado campeão dessa maneira não é algo que agrada aos rivais Atlético e Cruzeiro. O Coelho é líder da primeira fase, com 21 pontos somados de 9 rodadas realizadas.